A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo, caros espectadores, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese da Leiria Fátima. Com este programa, queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e sobre os seus fundamentos. Abordámos no programa anterior o tema da Igreja, o que é verdadeiramente a Igreja. Hoje vamos continuar o mesmo tema da Igreja, mas perguntando-nos para que existe a Igreja? Qual é a sua finalidade? É mesmo necessária a Igreja? E responderemos a estas três perguntas. Deus reúne os fiéis cristãos na Igreja para quê? Como é que Jesus deu início à Igreja? Qual é a missão da Igreja neste mundo? Para começar com o tema, ouçamos a opinião de algumas pessoas. No seu entenderem, a Igreja existe para quê? A Igreja existe para nos fazer peregrinos num caminho de vida. Um caminho de peregrinação que nos leva a um único objetivo, que é o encontro com Deus. Mas para isso, a Igreja ensina-nos também que nesta peregrinação da vida, temos que abrir o nosso coração totalmente a Deus e assim deixarmos que Ele também nos encontre e dentro de nós faça aquela transformação que é necessária. No fundo, que faça a nossa reconversão. E por isso, a Igreja existe para nos mostrar qual o caminho da verdade e da vida, que no fundo é Jesus Cristo. Depois destas opiniões, ouçamos, ou melhor, abordamos esta pergunta. Deus riu nos fiéis cristãos na Igreja para quê? Ouçamos o que sobre isto nos diz o Catecismo da Igreja Católica no número 760. O mundo foi criado em ordem à Igreja, dizem os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina. Comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo e esta convocação é a Igreja. A Igreja é o fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus, senão como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor que queria dar ao mundo. Assim, como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção é a salvação dos homens e chama-se Igreja. Neste texto do Catecismo podemos ficar surpreendidos com o modo como se fala aqui da Igreja e da sua finalidade. O Catecismo menciona a fé dos cristãos dos primeiros tempos. Eles acreditavam que Deus criou o mundo, ou mais precisamente a humanidade, porque não se tratava simplesmente do mundo material, mas criou este mundo, esta humanidade, por amor e para fazer todos os homens participarem da sua vida divina e viverem em comunhão com Ele. E, portanto, Deus, ao criar o mundo e ao pensar, por assim dizer, na Igreja, é em ordem a que todos conheçam, participem, mesmo no seu percurso histórico, do amor de Deus, possam conhecer a Deus, possam participar do seu amor e possam, por isso, viver também numa comunhão estreita com Ele, numa relação de amor com Ele. e a Igreja é, então, constituída com este objetivo para ser lugar e instrumento onde se experimenta e se alimenta o amor e a comunhão com Deus e dos homens entre si, através da fé e pelo amor de Cristo. E, portanto, é esta a finalidade. A Igreja não existe para ser uma organização, não existe para ter poder, não existe para alcançar bens, fama neste mundo. existe para ser lugar onde se testemunha o amor de Deus e onde as pessoas são tocadas realmente por esse amor e têm a possibilidade de participar e de viver nesse amor. Tudo aquilo que na Igreja existe é para isto. E, naturalmente, que a Igreja é continuação daquilo que Jesus Cristo fez, porque foi, fundamentalmente, Jesus Cristo quem veio rolar de uma forma plena este amor de Deus, Ele, o Filho de Deus, feito homem, e esta finalidade de comunicar o amor de Deus aos homens chama-se salvação. E salvação porque se reconhece que os homens estão frágeis, frágeis especialmente pelo pecado, frágeis também pela tentação que têm de voltar as costas a Deus, de ignorar o seu Criador, de se encherem de soberba, e, então, necessitam realmente que Deus lhe dê a mão. E Deus está sempre disponível para dar a mão aos homens em qualquer situação para lhes oferecer a salvação, que significa realmente oferecer-lhes a vida plena, verdadeira, tal como Deus a entende. A Igreja está, portanto, ao serviço da salvação que foi realizada por Jesus Cristo, para que esta salvação seja experimentada por todos os homens ao longo da história. E vamos, então, à segunda pergunta. Como é que Jesus Cristo deu início à Igreja? A Igreja, portanto, foi, no modo como a fé católica a entende, a Igreja foi preparada ao longo dos tempos em toda a história do povo de Deus, mas realizou-se verdadeiramente, ou teve início de uma forma visível através da pregação, da vida, da obra de Jesus Cristo e da escolha que Ele fez dos seus discípulos. Ouçamos de novo o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 763. Pertence ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano da salvação de seu Pai. Tal é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja, pregando a boa nova do advento do Reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo, inaugurou na Terra o Reino dos Céus. A Igreja é o Reino de Cristo já presente em mistério. Destacam-se neste parágrafo um pouco denso os seguintes pontos. Jesus veio ao mundo para realizar o plano de Deus para oferecer o seu amor e a salvação a todos os homens. Da missão de Jesus, que Ele realizou pelas Suas palavras, pelos milagres, pelos sinais que realizou, pela escolha dos Seus discípulos, pela forma como se relacionou com as pessoas, dessa missão de Jesus, e que depois se concluiu com a Sua morte e a Sua ressurreição e envio do Espírito Santo, desta missão de Jesus, resultou a Igreja na qual se congregam os que receberam a Boa Nova e acreditaram no Senhor Jesus Cristo. Ora, este início da Igreja acontece a partir da pregação da Boa Nova do Reino de Deus e dos sinais que, através de Jesus, já o mostram presente na vida e a obra do mesmo Jesus. Daí que a Igreja se entenda, na fé, como o Reino de Cristo já apresenta em mistério, isto é, de uma forma misteriosa, pelas ações e pelas obras que Jesus confiou à Sua Igreja e pela Sua presença misteriosa nela, porque a Igreja é expressão, é instrumento de Jesus Cristo para que o Reino de Deus possa dilatar-se, possa estender-se a toda a Terra. Isto é, que os homens sejam tocados, sejam envolvidos e correspondam ao amor, à obra de Deus, em favor que Deus faz para com eles. Quer dizer que, na Igreja, através da Igreja, pelo poder do Espírito Santo e dos seus dons, a Igreja dá continuidade e serve a missão de Cristo entre os homens no anúncio do Evangelho, na prática do amor cíproco e no amor aos pobres e necessitados, como Jesus praticou e como Ele ensinou aos discípulos e também através das celebrações litúrgicas. Portanto, a Igreja dá continuidade à missão de Jesus Cristo neste mundo. Mas a Igreja não substitui a Cristo. Pelo contrário, ela é expressão de Cristo. Ela é sinal e instrumento de Cristo. E por isso, não foi por acaso que Jesus disse aos seus discípulos sem mim nada podeis fazer. É pela comunhão, pela relação estreita com Jesus, pelo discernimento da sua presença, pela obediência ao seu Espírito, que a Igreja pode dar continuidade à missão de Jesus Cristo ao longo dos séculos e uma missão que se estende a todos os homens. Passamos então à nossa última pergunta. E então, qual é em concreto a missão da Igreja neste mundo? O que a Igreja é e qual a sua missão no mundo estão bem expressos de uma forma precisa e concisa nos parágrafos 779 e 780 do Catecismo que diz o seguinte. A Igreja é, ao mesmo tempo, visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. É una, mas formada por um duplo elemento. humano e divino. Aí reside o seu mistério que só a fé pode acolher. A Igreja é, neste mundo, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens. Então, nestes dois parágrafos, digamos assim, temos aqui estes pontos. A Igreja, voltamos de novo ao tema do programa anterior, e a Igreja é uma realidade misteriosa. É divina, é obra de Deus, mas é ao mesmo tempo humana, está encarnada nos homens e mulheres concretos, nos homens e mulheres que vêm de todas as raças, de todos os povos, umas mais perfeitas, outras menos perfeitas, uns com mais talento, outras com menos talento, umas com mais virtude, outras com menos virtude. é humana, porque é qualquer carne humana, digamos assim, que faz parte da Igreja. A Igreja não escolhe só os bons, não escolhe só os perfeitos, não escolhe só os talentosos, a Igreja acolhe todos aqueles que recebem a palavra de Deus e que, pelo batismo, fazem parte dessa mesma Igreja. E por isso, a Igreja tem uma parte visível, que é exatamente que são os seus membros humanos, as suas estruturas, a sua organização, as suas comunidades, os meios mediante os quais ela existe na Terra, mas também tem uma dimensão espiritual, invisível, e que é precisamente a ação de Deus, a presença do Espírito, a presença de Cristo e a ação de Cristo nela. Essa é a parte invisível que a Igreja é chamada a viver dela para depois a exprimir essa presença, a eficácia da presença de Cristo mediante as suas palavras, mediante as suas ações, mediante a sua vida. A Igreja há de ser uma espécie de espelho de Cristo, há de ser instrumento de Cristo. E daí que se fala da Igreja neste sentido visível e invisível, se fala da Igreja, usando uma imagem, uma metáfora de São Paulo, se fala da Igreja como corpo de Cristo, como corpo místico de Cristo, como uma realidade espiritual em que Cristo está presente, como cabeça deste corpo, e o conjunto dos fiéis constituem o corpo, isto é, a expressão visível deste Cristo e que dão visibilidade a Cristo através das comunidades cristãs. Só pela graça da fé cristã se pode entender o mistério da Igreja e viver nela de modo autêntico. mas nós, cada cristão, cada católico, participa deste mistério. Este mistério está em nós, envolve-nos também a nós. E é este mistério que depois se exprime na nossa vida cotidiana, dando um horizonte, dando uma elevação, dando uma grandeza à nossa própria vida e às nossas comunidades cristãs. Daí que, quanto mais os membros da Igreja viverem a comunhão com Cristo e obedecerem à ação do seu Espírito Santo, tanto mais se manifestam nela as maravilhas de Deus e, tanto mais, a dimensão humana, as fragilidades humanas são vencidas, são suportadas e, ao mesmo tempo, orientadas para o bem. Também é para esta união com Cristo, no acolhimento da sua misericórdia e do seu perdão, que a Igreja pode obter o perdão dos pecados e superar esses mesmos pecados de tal maneira que se torne mais santa. Não é por acaso que o Papa Francisco chamou a atenção recentemente, numa sua Carta Apostólica, para a vocação à santidade que atinge, que é dirigida a todos os cristãos, que é concedida essa vocação a todos os cristãos, qualquer que seja a sua condição. é chamado a ser santo o Papa, cada bispo, cada sacerdote, cada religioso, cada religiosa, os que estão nos mosteiros, mas também os casais, mas também os jovens, as próprias crianças, todos são chamados a participar destes dons de Deus e a viver, segundo eles, a fazer da sua vida, a levar a sua vida com um estilo que exprima realmente a graça, os bens e o amor de Deus. e daí que a missão da Igreja no mundo seja ser, é definida esta missão com esta expressão ser sacramento de salvação. O que é que isto quer dizer? É aquilo que depois a seguir se dizia, que a Igreja é chamada a ser e a agir como sinal, como algo que se vê, como algo que se vê, algo que manifesta a sua realidade divina e ao mesmo tempo a ser instrumento, isto é, a ser meio, a realizar a comunhão de Deus conosco e a nossa comunhão com Ele e ainda a comunhão dos homens entre si e esta comunhão dos homens entre si baseado na fé exprime-se quer pela prática do amor recíproco e também pela promoção da fraternidade entre os cristãos e de uma fraternidade que há de ser universal dado que cada comunidade cristã cada grupo cristão cada comunidade cristã é chamada a viver como uma comunidade de irmãos mas esta comunidade de irmãos não vive fechada é a fraternidade cada grupo cada comunidade mas esta fraternidade há de ser universal os cristãos que estão no Japão ou na China ou no Brasil ou na Argentina ou na Venezuela ou nos Estados Unidos da América são também meus irmãos e esta igreja existe para difundir este sentido de fraternidade em todos os homens por isso mesmo é que a igreja se empenha na prática da caridade no acolhimento aos refugiados na ajuda aos cristãos perseguidos enfim de múltiplas formas a igreja procura promover este sentido da fraternidade universal e ser ao mesmo tempo ter a capacidade de integrar todos mesmo aqueles que estão fragilizados naturalmente uma integração segundo a decisão de cada um e segundo as possibilidades que cada um tem isto quer dizer que a igreja não existe para si mesma mas para ser de Deus primeiro que tudo e tornar-se em Deus tornar-se em Cristo tornar-se para os homens sinal de Deus e comunidade que comunica e permite experimentar o amor e os bens que ele confia que ele confia esta igreja com destino a todos os homens daí que a igreja não pode de modo nenhum ficar fechada tem que sair tem que testemunhar tem que servir e comunicar Deus e o seu amor que salva e dá a todos vida esperança e paz é esta a missão no mundo e missão de que participam todos os cristãos qualquer que seja a sua vocação e ouçamos então agora o testemunho de algumas pessoas que faço para que a igreja comunique a todos o amor de Cristo e o seu evangelho diariamente tento divulgar aquilo que é a mensagem de Deus aquilo que é esta evangelização que nos foi deixada há mais de dois mil anos e que de certa forma é muito simples é amai-vos uns aos outros como eu vos amei foi o maior mandamento que ele nos deixou e depois percebermos que apesar disso é difícil cumpri-lo portanto cabe-nos diariamente ir demonstrando por atos que podemos amar o próximo mesmo que ainda não estejamos naquela perfeição deste mandamento deixado por Jesus mas sempre com a certeza que ele não nos abandona que está connosco ao nosso lado e que nos ajuda a trilhar este caminho que nem sempre é fácil do amor ao outro e terminamos recomendo-lhe que leia se possível os parágrafos 760 a 764 e 779 780 medita no que verdadeiramente a igreja é e na sua missão e na missão que Jesus lhe confiou neste mundo ao longo dos séculos e veja ao mesmo tempo como pode viver melhor a sua pertença à igreja de Jesus Cristo para a inserção mais viva na sua comunidade paroquial no seu movimento na sua diocese ou enfim no espaço onde lhe é dado viver e participar da vida da igreja obrigado pela sua atenção e até ao próximo programa se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto